Eu me sinto em casa Onde é que eu esteja Se eu estiver com você Sinto bem no ar que eu respiro Que eu nasci pra te ter Que eu nasci para amar você Eu amo você Quando os meus olhos cheios d'água nem me deixam ver Eu amo você Quando a alegria em minha boca eu nem posso conter Eu amo você Eu amo você Eu Me sinto em casa Onde é que eu esteja Se eu estiver com você Sinto bem no ar que eu respiro Que eu nasci pra te ter Que eu nasci pra amar você Eu Amo Você Quando os meus olhos cheios d'água nem me deixam ver Eu Amo Você Quando a alegria em minha boca eu nem posso conter Eu amo você Eu amo você Eu te amo com cada pedaço meu Eu te amo com todo o amor que com mim nasceu Eu te amo com tudo que há em mim Eu te amo até depois do fim Eu te amo com tudo que há em mim Eu te amo com tudo que há em mim Eu te amo com tudo que há em mim O que é isso?